As vezes eu pareço estar perdido Em um mundo que não faz sentido Como se estivesse flutuando por aí Em outra dimensão Me sinto assim, ninguém entende como sou Me julgam mais, não sabem como sou Só porque não, pareço ser igual a você Pra mim, isso não faz sentido Ei, ei, levante a cabeça Ei, ei, nunca esqueça Ei, ei, a sua essência Mesmo que esteja em outra frequência Não há nada de errado em ser diferente Desde que seja você mesmo é só seguir em frente Não se esconda atrás do seu próprio medo Apenas ama e viva, sinta sem nenhum segredo As vezes eu me sinto sufocado Sem saída, encurralado Só quero dançar e sentir a música em mim Sem me preocupar Todos me olham, mas ninguém consegue ver Somos iguais, ao mesmo tempo nada a ver Não me escolhi Apenas nasci assim Pra mim, isso faz sentido Ei, ei, levante a cabeça Ei, ei, nunca esqueça Ei, ei, a sua essência Mesmo que esteja em outra frequência Não há nada de errado em ser diferente Desde que seja você mesmo é só seguir em frente Não se esconda atrás do seu próprio medo Apenas ama e viva, sinta sem nenhum segredo Ninguém pode me parar Ninguém pode me parar Essa noite vou dançar Não julgue o que não entende Não é errado ser diferente Ei, ei, levante a cabeça Ei, ei, nunca esqueça Ei, ei, a sua essência Mesmo que esteja em outra frequência Ei, ei, levante a cabeça Ei, ei, nunca esqueça Ei, ei, a sua essência Mesmo que esteja em outra frequência Ei, eu, 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 eu